Olá pessoal que está no pratinho, com selvas de boi, linguiça grenada na churrasqueira, que o Jorge fez, saladinha básica de alface, tomate, cebola e pipim, inclusive, é da nossa hortinha, abobrinha com quiabo da nossa hortinha, quiabo e abobrinha da nossa hortinha também, arroz com vegetais, milho e feijão tropeiro. Ficou assim o meu pratinho, olha que delícia, bem coloridinho. E com legumes orgânicos, né, que é o melhor de tudo. Agora vou saborear, beijos, tchau!